A essência de Efésios E o verso que nós temos para memorizar diz assim Efésios 2, do verso 8 até o verso 10 Como eu disse, foi maravilhoso nesses últimos meses Estudar sobre essa epístola Ver como que Deus amou demais aquele povo Enviou Paulo ali E Paulo pôde pregar Ensinar as pessoas quem Cristo era E não só trouxe novos conversos ao lado de Cristo Mas também cuidou da igreja Da manutenção desses membros Não é formidável aprender muito sobre essa história E também sobre a cultura da época Só que maior do que tudo isso Também é saber que as mesmas verdades Que Paulo ensinou e mostrou a vontade de Deus Isso continua até hoje Por isso que no finalzinho da lição Traz assim Que verdades importantes contidas em Efésios Devem continuar a moldar a nossa vida como crentes Eu aprendi ao longo desse trimestre Muitas lições maravilhosas Mas realmente ver o amor de Deus Tudo aquilo que Ele faz para resgatar o perdido Como Ele envia pessoas boas Para nos pregar e nos ensinar as suas verdades Também pude aprender que eu estou revestido da sua armadura Que eu faço parte de uma unidade, de uma igreja Também aprendi o meu cuidado familiar O quão importante é cuidar daqueles que estão próximos E agora, eu sei que não sou salvo pelas obras Mas quero sim praticar toda a vontade de Deus Para que outros mais também o possam conhecer Essa é a essência do livro de Efésios E você, gostaria de ter essa essência também na sua vida? Se sim, eu vou orar agora por mim e por você Feche seus olhos Amado Pai Celestial, nós estamos aqui estudando a tua lição É tão bom sabermos que o Senhor enviou Paulo àquele povo E da mesma maneira hoje, temos esse canal, temos a igreja, temos a tua palavra Que nos ensinam lições valiosas também Nós queremos, Senhor, que tudo aquilo que nós aprendemos Possa de fato fazer parte da nossa vida Que possamos moldar de fato o nosso caráter como era o caráter de Cristo Para que assim, outros mais possam te conhecer E que nós também possamos estar prontos para a tua volta São essas as bênçãos, Senhor Que nós lhe pedimos Em nome de Jesus Amém Queridos Vejo vocês amanhã então Para continuarmos estudando a lição dessa semana Um abraço E que Deus te abençoe E que Deus te abençoe E que Deus te abençoe E que Deus te abençoe